O governador José Ivo Sartori cumpriu agenda na região central do Rio Grande do Sul. Em Restinga Seca participou do encerramento do 3º Congresso Gaúcho de Jovens Lideranças, uma iniciativa que promove o debate e incentiva o empreendedorismo entre os jovens empresários gaúchos. No auditório da Faculdade Antônio Meneghete, o governador destacou a importância de empreender e do conhecimento para promover o desenvolvimento regional do Estado. Para o Rio Grande do Sul, tem que se orgulhar muito da sua juventude. E quando eu vejo jovens reunidos assim, num final de semana, procurando discutir temas como protagonismo, como empreendedorismo e como a capacidade de trocar experiência e de visualizar um mundo novo e diferente, é sinal que há sim uma postura e uma vontade de serem diferentes, mas não apenas pelo fato de serem diferentes, mas para construir um mundo melhor e uma sociedade melhor e um Rio Grande melhor, que seja bom para todos nós. Em Santa Maria, na manhã de domingo, Sartori acompanhou a Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, o maior evento religioso do calendário gaúcho que reuniu nesta edição mais de 300 mil romeiros, em uma jornada de fé e devoção. Música 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 Música